Você tem um jeito de amar Você tem um jeito de amar É por isso mesmo Estes corações tão separados Este amor foi destruído Por isso mesmo Estes corações tão separados Este amor foi destruído Você tem um jeito de amar Sei lá É por isso mesmo Estes corações tão separados Este amor foi destruído Adeus, querida Agora vem você De joelho a me pedir Perdão Pra voltar Pra você Agora vem você De joelho a me pedir Perdão Pra voltar Pra você 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 Tem um jeito de amar Sei lá Por isso mesmo Estes corações tão separados Este amor foi destruído Destruído Não quero mais amar Mulher como você Não quero mais amar Mulher como você Nunca mais Não quero mais amar Mulher como você Não quero mais amar mulher como você Não quero mais amar mulher como você